Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Valeu pelo superchat aí do macaco na régua Ouro manda um salve pro Mito Valeu Mito! Tamo junto! O Yuri reagiu, tropa? Vixe Maria! Olha, mais um vídeo aqui no canal do Fluxo e hoje estamos presentes pra fazer uma brincadeira um pouco apimentada. Pego, penso e passo. Todo mundo já conhece e hoje os participantes serão Nobru e Rajinha. Ninguém melhor. Mano, por que todo PVP? Eu tenho que estar. Eu nem vi os nomes, então assim, não tenho a menor ideia de quem. Bom, vamos descobrir. Vambora. Começando por Nobru. Pego. Já começou logo eu me fodendo, né, tropa? Moleque, eu tinha acabado de acordar esse dia, tropa. Acabado de acordar, filha. Pensa ou passa. Kika, Bianca Anchieta e Lari Botino. A Kika desenrolou a dona lá no TikTok lá, né? Ela é da hora. Mano, essa menina é resenha mesmo. A Lari, Kika e a Bianca. Eu pego a Bianca, não vou pensar na Lari e vou passar a Kika, porque a Kika é parceirona minha. Kika, Santana, tipo demais. Ainda bem que eu sou casado, porque se eu participasse desses nomes do Pego, Penso e Passo e alguém me passa, eu ia ficar triste, mano. Olha! Mas nossos dofícios, às vezes você vai cair com o Cristiano Ronaldo e com o Neymar. Oxi, pega o Neymar. Não, pega ninguém não, calma aí. Agora pra Raja. Nilson Neto, Gabriel Peixinho e Luca Maciel. Passo o Luca Maciel, penso no Peixinho e pego o Nilson. Que isso, Luca Maciel é um gostoso. Como é que eu não pego o carro? Mas o Nilson canta sertanejo e eu gosto de... É, esse é até um ponto. Vocês vão pegar ou vão namorar? É, é mesmo, Léo. Oxi, é um, tá ligado? Um beijinho e marcha. Eu tô pensando nele tocar no sertanejo, tem que abrir a família, um negócio. Meu amigo. Aí, trapa. Pensando cantando um sertanejo pra família já. Olha! Pensando já na família, no jantar. Só um esqueminha de uma noitada. Agora na Bruzeira. Você pega, pensa ou passa Nicole Louise, Gabi Martins e Tília. Nicole Louise e minha parceira. Forte abraço. Vou pensar na Gabi Martins. Namorou com o parceiro meu aí faz um tempinho. E a Tília eu já fiquei. Então, por que você tá rindo, cara? Não, não. A Tília já fiquei na farofa. Tão farofada aquela bagunça. Tamo junto, mano. O mano bocadas vai ficar puto, né? Porque ele atira pra todo lado. Rapaziada, se liga nisso. Olha isso aqui, irmão. Não é nem brincadeira. É Instagram. Vem aqui, ó. Tília. Olha isso aqui, trapa. Tília, beleza. Vamos na foto delas. Ave Maria. Ó. Boca. Curtiu. Se preocupa. Mano, é porque... Já era pra ter um comentário dele aqui já de cara. Mas relaxa. Da linhota. Não é possível que não tá aparecendo um comentário dele pra mim. Tropa, esse cara comenta todas as fotos dela. Minha mulher, não sei o quê. Pensa num bicho gado, tropa. Ah, não tá aparecendo uns comentários dele pra mim, não. Deve tá bugado. Mas que ele comenta, ele comenta. E vocês sabem disso, né, mano? Vocês sabem que o homem não perde a oportunidade, né? Os parceiros... Ué. Mas isso não é coisa de... Palarico, raspa a canela. Você pega, pensa ou passo. O que eu vou fazer? Que é safado, tu viu? Tem que pensar em alguém, cara. O cara pega... Com um amigo desse não precisa nem de inimigo. Agora, Raja, você pega, pensa ou passa... Pekalip, João Vitor Façanha, o Jota ou MC Cabelinho. Que isso? Rapaziada, volta aqui. Calma aí. Pekalip, João Vitor Façanha, o Jota ou MC Cabelinho. Que isso? Rapaziada. Pekalip, brabo. Tá ligado? Cabelinho. Brabo. E aí os caras me botam o Jotinha aqui no meio, viado. Puta que pariu, irmão. Meu Deus do céu. Vamos não. Vamos mandar uma foto pra ele aqui, viado. Jota. Vamos mandar uma foto pra ele aqui. Ô, irmão. Eu tô aqui em live reagindo a esse PPP aqui que não gravou. E aí eu esqueci que você caiu no meio desse trio aqui. Você já sabe qual foi o destino já, né, viado? Você já sabe já que entre pegar, passar, tá ligado? E pegar, passar e qualquer outra é pensar, né, viado? Esqueci, viado. Pega o penso e passa. Ô, irmão. Eu tô fazendo um react aqui. Só desse trio aqui que você apareceu. Você já sabe o que aconteceu já, né? Que sua moral foi lá embaixo, né, viado? Isso, não, calma, o Jota namora. Como é que botaram o Jota numa parada dessa aí, irmão? Mas eu ia passar. Não, e tipo assim, botaram o Jota numa seleção também de modelo, tá ligado? Cabaram, cabaram. Cabaram com ele, porra. Pekalipa, quem é o outro? O MC Cabelinho, estilosão, pá. Eu passo o Jota porque ele namora. Pelo amor de Deus, né? Tamo aí. Óbvio. E, enfim, não só porque ele namora, mas, enfim, contextualizando aí pra quem não sabe. É, eu penso no Pekalipa e pego o cabelinho. Oxi, que foi isso aí? Olha! Olha, que risadeça aí, viado. Risadinha, olha pro lado. Olha! Uma risadinha meio... Não dá nada, né, viado? Oxi, não dá nada. Eu tô pensando nos possíveis, assim, sei lá, né, galera. Vai que... Vai que rola, né? Não, você é louco. Impossível. Oxi. No Bruzeira, esse trio aqui tá com uns emojis de fogo aqui. Eu não sei o que que tá querendo ensinar lá. Ó, começando, Mel Maia, Gabi, eu não sei pronunciar, Gabi Gaglis, Gabi Gagliassi e Laura Brito. Laura Brito. Cabrito. Isso, irmão. Meu Deus, ele tinha chance de falar qualquer coisa, ele falou isso. Cara, retardado, irmão, mas vamos lá. Vou pegar Laura Brito. O Brito foi falar dele e eu também. É que eu tô, tá ligado, raciocinando aqui, que é um trio difícil, mano. Vou pegar a Laura Brito, vou pensar na Gabi Gagliassi e vou passar a Mel. Agora, o trio da Raja. Voltaram pra F nesse trio. Ô, que não tá bem avisada. Voltaram pra F. Eu tô com medo já. O Orochinho. João Guilherme e Castrinho. Nossa. Que arra do que isso. Não, eu passo o Orochinho, eu penso no... Pensa em quem, minha filha? Cara, eu penso no João Guilherme e pego o Castrinho. O cara deixou o Castrinho gigante, irmão. Mano, acaba esse Castrinho. Bora fazer ensaiado. Rapaziada, não tem lógica isso aqui, filho. Esquece. Esquece. A Raja deixou o Castrinho como? O Hulk? Passou o João Guilherme e pegou o Castrinho, olha. O que aconteceu, pai? Ela pensou no Jotinha. Ele é meu amigo, né? A gente vai fácil de desconversar depois. Tá certo. A gente vai conversar, né? Mas faz uns dois anos já que eu falo que eu pego ele em TPP. Lembra que no último que eu falei também que pegava ele? Mas eu nunca fiquei com ele, gente. Vamos lá, né? Raja... Obrigado. O Jota me respondeu. Eu mandei a foto pra ele e mandei um áudio, tropa. Só desse trio aqui que você apareceu, você já sabe o que aconteceu já, né? Que sua moral foi lá embaixo, né, viado? Viado, ele falou. Covardia grande que fizeram comigo. Rapaz, vocês são foda, mano. Tudo bem, eu tô namorando, né? Graças a Deus. Bem casado e tudo mais. Mas vocês me botam com cabelinho, com pecalipe. É sério isso? Meu amigo. Ave Maria. Ave Maria. Eita! Fechou o castrinho, ó, mais forte que o Jeffão. Agora o trio do Nobru. Duda, Hubert, Maísa ou Priscila Evelyn? Priscila Evelyn, beleza. Pega a Priscila Evelyn, com certeza absoluta. Vixe. Que mulher absurda, irmão. Ah, penso na... Qual que é os nomes mesmo? Maísa e... Ele perdeu até o fome, viu? Caralho! Perdeu o rumo. Duda, Hubert, Maísa. Tá bom, então eu peguei a Priscila, penso na Dudinha e passo a Maísa, já é? Então, vambora. Agora a Raja. Dinha, Jonathan Teixeira, Luiz Cardoso e MC Tato. Luiz Cardoso, Vugo Matuê. É, eu passo o Luiz Cardoso, pego o Jonathan Teixeira e penso no Tato. É, isso aí. É isso. O quê? Foi bom? Nada. Foi bom, foi bom. Eu achei bem ótimo. Beca Barreto e a Malbi, Nath Rodrigues. Tá. DJ Nath, parcerona, passo ela já, já vou começar passando. Rapaziada, qual que é das ideias? A Nath, ela não é feia, tá ligado? Ela é uma orelhinha da hora, pá. Só que como? Ela é muito amiga minha, mano. E às vezes quando ela precisa ficar com um amigo meu, eu arrumo um esquema pra ela. E às vezes quando eu vou ficar com a amiga dela, arruma pra mim, tá ligado? Então, não tem por que estragar esse tipo de amizade. Amizade perfeita. Ele tem sempre que falar, parcerona, é pra não pegar mal. No parceiro, minha parceira, eu tô passando, mas... Pegar mal não, pegar mal não, é porque ela faz a boa pra mim, eu faço a boa pra ela. Ela me entende, ela vai ver esse vídeo aqui, ela me entende. E a Malbi e Beca Barreto, né? Isso. Tá, penso na Beca e pego a Yaa. Raja, MC Paiva, Kai Black e TZ da Coro, esse daqui botaram uma série. Esse trio tá bom. Eu pegava os três. Ó, eu vou falar o que ela vai pegar. Ela vai pegar o Kai Black, vai pensar no... Qual que é os outros dois? Não, ela vai pegar o Kai Black, vai pensar no Paiva e passar o TZ. Mas eu sei o gosto da Raja, é muito peculiar, irmão. Eu acho que ela vai passar o Paiva e vai pegar o TZ, porque o Paiva ainda namora. O Paiva entende, tá? O Paiva entende. Amém. E aí? Então, e aí, Raja? Passo Paiva, eu penso no Kai Black e pego o TZ. Olha, ninguém acertou, né? É porque o Kai Black já foi, agora é a vez do TZ, né, irmão? É, mas... Oxi! Foi pra onde? Olha eu esplanando no vídeo, olha eu esplanando. Ah, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Não foi nada. Não foi nada, cara. Ah, qual foi? Agora os próximos três nomes pro meu parceiro no Bruzeira. Isa Pinheiro, Nath Costa e Juju Franco. Vamos lá. Pego a Isa de novo, né? É o louco! Esse negócio tá saindo do conto. Essa mina aqui eu peguei quando ela tava na época da tropa. Tipo assim, tinha uma época que a tropa tava contratando as meninas como influenciadoras, tá ligado? Aí Aí a Isa foi uma das meninas lá da tropa E ela, mano, é muito firmeza Papo reto, tropa Aí eu Aí que eu pegaria, né? Ô, louco! Esse negócio tá saindo do controle aqui, Viano Pega a Isa Penso na Nath E passa a Juju Vamos lá, Raja Esse daqui tá brabo, tá? Felipe Reti, Teto e Baco Eu passo o Teto Pego o Baco E penso no Felipe Reti Qual seria o seu? Mano, nem sei Eu só tô pensando que a produção tem que mandar umas paradas mais acessíveis pra Raja Filho, os caras mandam Ô, produção, pelo amor de Deus, mano Se a produção do Flux estiver assistindo aqui Vocês montam um trio pra Raja Que a Raja não vai pegar nunca, tá ligado? Tem que ser uma coisa acessível, rapaziada Tá colocando as estrelas, tá ligado? O próximo tá acessível Mas o próximo é o meu, né, produção? Isso que é foda É, vai Melody do Que isso? Nossa Caralho O Fritas, mano O Fritas gosta de passar vergonha, viado Ele não pode ver uma vergonha que ele quer passar, tropa Olha isso, irmão Ódio agora Rapaziada Deve até ter mutado Carla Farias e Fefe Família, vou pegar a Carla Vai se amarra numa morena, não tem jeito Vou pensar... Viado Mano, os caras fazem muita especulação, tá ligado? Tipo assim A rapaziada falou que Essa hora Eu olhei pra Raja Quando eu falei que eu me amarrava numa morena, tá ligado? E, mano, foi tipo natural Sei lá, tropa Eu tava... Se é nós dois que tá conversando Entre quem pega, passa e pensa Olha lá, ó Vai vendo Ó Não foi tipo um bagulho... Aí, mano Os caras que ficam chipando Vê isso aqui já era, ó Carla Vai se amarra numa morena Não tem jeito Mano, eu não... Não, eu não vi nada demais disso aqui Viado Nada, 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 nada Ai, meu Deus Pensar na Melody Só pra deixar meu parceiro Bocadas Puto e bolado Bocadas Ele é apaixonado, filho Você não tá entendendo E quem que ele não é? Me conta E vou passar a Fifi Amigona minha É nóis Então vamos lá Agora o trio da Raja Vou produzir um botão pra turar aqui Pega, pensa ou passa Yuri, Mano Max e Nobru Esse trio ficou gostosinho, vai Esse aqui ficou, mano Eu falei que esse trio ficou gostosinho Por quê, tropa? Ó, se liga Ó, é eu Mano Max E o Yuri Tá ligado? O Yuri Ele já é o ex da Raja Entendeu, tropa? Então, tipo assim, mano Terminaram Ela já não quer mais Aqui já matou um P Dos três PPP ali Já passo Aí eu falei Pô, pra mim deu bom Que não vai me passar E ainda vou ficar como? Ou vai me pegar Ou vai pensar Tá ótimo, filho Tá ótimo Esse trio ficou gostosinho Vai tá bom pra mim de qualquer jeito Não esquece Eu já sei que ela vai passar Tá ligado? Tem que tirar da vida E aí vai sobrar um negócio E aí vai sobrar um negócio E aí vai sobrar um negócio Caralho 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 Tá roubando Tá roubando Tá roubando Ó, penso Nossa, gente Ela tá pensando muito Pensa no... No... No cavalo Ah, ele E passo o Yuri Agora o trio do No Bruzeira Malufka Vanessa Lopes E Priscila Cagliari Nossa, isso é pesado, hein? Eu ia pegar tudo? Só gatinha Pô, eu não vou falar Que eu já fiquei com as três, né? Já mausão, né? Agora você já falou Aí, ó Agora você já... Pô, eu não sei Por que a produção Bota isso aí no vídeo, viado Isso aí era coisa Que não era pra cortar Do vídeo, tropa Eu falando Pô, eu não vou falar Que eu já peguei as três Que vai pegar mausão, né? A produção pegou E botou no vídeo, viado Olha lá Agora você já falou Aí, ó Agora você já falou Vai ter que postar Infelizmente, rapaziada Porque aqui é sem corte Ah, o Cospe do Dia já passou Eu acho que já deve ter saído, tá ligado? Na paginazinha de fofoca Em algum vídeo já Já, que eu já vi Mas enfim A Malu agora tá namorando, tá ligado? Então vou passar ela Pensar na Priscila E vou pegar a Vanessinha É isso É isso, viado Aqui não tem corte, não Vaza, vazou Vambora Trio da Raja Fael Gomes Juliano Floss E Léo Picom Tá fácil Passa o Juliano Mas ele é muito gente boa Ele é muito legal Mas ele namora com a Bibi Enfim Não pegaria Penso no Fael E pega o Léo Picom Tis aí nas baladas da vida Que eu tô pegando Essa fita aí, ó Os caras tá aqui No Pega, Pense e Passo Armando vários esqueminhas Nada a ver, nada a ver Ele botou os nomes, tá ligado? É, ele botou os nomes Ele tava aqui colocando o nome Seu trio agora, hein, Nobru Pétala Ribeiro E Julia Puzuoli Pego todas Tem essa opção ou produção? Tem, tem uma Pego todas Pego a Pétala Caralho Que trio, mano Trio bom, hein Viado Trio bom, hein, mano A Pétala Eu acho que eu fiquei Duas vezes com ela Duas vezes E é só com negócio de festa Mas Ribeirinho Aqui já é um Porra Aqui já é um negócio antigo Já é uma relação antiga já Entendeu, Trama? Então Esquece Sempre quando nós se tromba O destino é um só E a Puzuoli A Puzuoli, mano A Puzuoli O que tem de vídeo Meu e da Puzuoli Se beijando no TikTok É brincadeira, viado O que tem vídeo Meu e dela no TikTok É brincadeira, viado Toda vez que eu abro meu TikTok Aparece Aparece alguma coisa, mano Pega a Ribeiro E pega a Ju É nóis Eita Não, tem 30 nomes na lista 31 ele já ficou Ele pega Tá embaçado Vambora Vambora, Rajá Agora você, hein Só pela risada Já me deu medo Já Jean Paulo Vulgo Cirilo 190 Pietro E Pedro Sampaio Pedro Sampaio Eu pego O Jean Paulo Pen E Pedro Sampaio E passo O Pietro Vamos lá, vamos lá Esse trio aqui tá brabo E no Bruzeira Tainá Costa Jade Picon E Bia Michele Olha lá, tropa Os caras é doente, filho Os caras botaram a Tainá Costa Hã? Se eu falo qualquer coisa aqui, filho O Coringa tava lá na CPN Ele já me pegava bolado na CPN mesmo, filho Eita Eita, doidão Deixa o like, doidão Aí, ó, entendeu? Tá A Tainá, todo mundo sabe que namora com o Coringa Passa a Tainá Penso na Jade E pego a Bia Michele Ó, te abraço Eu não saberia qual das duas pegar Das três, na verdade Tô nem aí, Coringa Que elas Ó Talarica Foda a talarica aí no chat aí, família Caralho, logo o Chico Chico, você também Não sabe nem ser humano, mano Polêmica do engajamento Ó, passo o João Porque é parceiro aí da minha amiga Poxa, já foi aquele lá, filho Esquece É, eu sei que o Coringa namora Mas pra fazer brincadeira Eu pensaria nele E... Nossa, vou ter que pegar o Chico Moedas? Chico, se tu me quiser Ah, mas tá bom Tá, foda-se Pega o Chico Moedas A larica Mano Tava apostando no macho da sua E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Trio do Nobruzeira GK, Juliette e Tati Prado Pego Caso com a Tati Prado Esquece Ai, você casa? Ô, louco Evoluiu o nível da brincadeira Muito braba Pensa na Juliette e passa a GK É aliado Aliado, né? Aliado Sabe qual que é das ideias, tropa? Eu sou amigo da GK, mano Mas depois eu fiquei pensando Nesse passo aqui, tá ligado? Porque, tipo assim Se eu tivesse botado a GK No pego ou no penso Tava tega Aí eu passei ela E um monte de gente já recebeu Convite pra Farofa E eu não recebi nada até agora, menino Cremozinho Cremozinho Mosquitão E Mucalol Nossa Guiado Que trio é esse, irmão? Que trio é esse, rapaziada? Cremozinho Mosquitão E Mucalol Eu não sei qual dos três É mais retardado, tropa Não sei, mano Não sei Nossa, gente E aí, qual vai ser? Ficou bom, ficou bom Ficou interessante, infeliz Não, nem tenta Porque eu acho que vai falar igual Não, mosquitão Você tem que sentir o poder da fama dele Primeiro Entendeu? Tem que sentir Já sentiu já? Não, né? Então Batuta é a primeira vez Passo cremosinho Penso no mosquitão E pego o Mucalol Pego o Mucalol É isso Então é isso, turminha Esse foi o PPP do Fluxo Deixa o like aí se você gostou Eu acho que depois desse vídeo Tá boa Qual foi, rapaziada? Deu uma travadinha na internet aí, mano? Deu uma travadinha na internet aí, mano? Obrigado.